Antes de começar esse vídeo eu queria falar pra vocês a respeito do Amino Clash of Clans, rapaziada Amino entrou em contato e patrocinou esse vídeo pra eu trazer pra vocês essa novidade Amino Clash of Clans com muitas coisas muito legais, chat, dicas Cara, você pode compartilhar seus ataques, falar sobre seu clã, divulgar o seu clã pra recrutar bons players Cara, tem de tudo, é uma comunidade, é uma rede social totalmente voltada para o Clash of Clans Em português, rapaziada, para os brasileiros, pra nós, manas É o seguinte, você entra lá, eu tô como o Bruno Clash lá no Clash of Clans Amino E aí você me segue, eu vou seguir de volta Eu vou abrir também um chat pra gente trocar uma ideia, rapaziada Tem de tudo lá, cara, tem dicas, curiosidades, tirinhas, comédia, cara, tem de tudo, ama Você pode compartilhar o seu ataque, compartilhar o seu layout Faça isso porque tá muito top, tá lotando de gente no Clash of Clans Amino Aqui embaixo na descrição tem o link pra você poder baixar o seu Amino Clash of Clans em Android e iOS Então não perca tempo, vem trocar ideia comigo no Amino Clash of Clans E aí Clashers, beleza? Bruno Clash in área, mais um vídeo pra vocês E hoje Clash of Clans, rapaziada É o seguinte, um brother entrou em contato comigo e falou Cara, eu tenho um vídeo muito doido, cara, eu nunca vi isso Uma Valkyria que não consegue achar Ela bate, bate na Arqueira e não consegue fazer nada, rapaziada Vou mostrar pra vocês agora a Arqueira Imortal Arqueira Invisível seria? Não sei, cara, o que eu sei é que ela não sofre dano algum da Valkyria Dá uma olhada aí neste vídeo que ele trouxe aí pra mim Esse pequeno replay aí, olha a Valkyria batendo, batendo na Arqueira E não sofre nada, rapaziada E ao contrário, a Arqueira vai batendo na Valkyria E vai dando dano tranquilo aí nessa Valkyria E o ataque dele corre normalmente Porque ela não atrapalha a Arqueira E a Arqueira consegue ficar lá de boa Sem chamar muito atenção e sem ter problemas ali Porque a Arqueira não tá sofrendo dano algum, rapaziada Vocês já viram isso daí? Comenta aqui embaixo nos comentários aí Que eu vou dar uma olhada e eu respondo todo mundo, rapaziada Bom, e muita gente me perguntou se eu parei de jogar Clash of Clans É óbvio que não Se eu fui banido Bom, não fui banido Calma, rapaziada Esta é a minha vila no Clash of Clans Nível 150 Tô ainda com os meus heróis fraquinhos ali, ó Número 29, a rainha E 25, meu rei Tá complicado realmente É, eu tô mostrando aqui pra vocês, ó Ah, inclusive Se vocês quiserem mandar a solicitação de amizade No Clash of Clans Podem mandar que eu tô aceitando também, rapaziada Ó, vou aceitar mais 3 brothers aqui que mandaram pra mim Então se você joga um Clash aí E quer ser meu amigo no Clash of Clans Me manda a solicitação aí Que eu aceito aqui E a gente vai poder É, trocar uma ideia lá dentro também Zoando, né Um desafiando o outro lá, rapaziada Bom, eu vou fazer um ataque de level Eu tava passando aqui nas... pra procurar uma vila pra atacar Pra voltar a atacar Nossa, imagina quanto tempo aí E aí eu achei essa vila aqui com 370 de ouro Eu falei, ah, meu Vou pegar esse ouro aí que tá bom demais O ouro tava do outro lado da vila Então, é... o lado contrário do... Da... da artilharia águia Então eu resolvi entrar por este lado Pra poder pegar a artilharia águia O quanto antes, rapaziada Então, fui por aqui mesmo Coloquei ali meus... meus golems E coloquei o rei, a rainha e o guardião Coloquei ali também as minhas... a... Curadoras pra poder curar Tentar segurar um pouco aí os meus heróis Coloquei por trás aí alguns quebramuros E depois os grandes lançadores aí Meus lançadores ainda não são upados, cara Minhas tropas ainda eu preciso upar todas elas Então eu vou voltar bem forte Pra ver se eu consigo ali Subir bastante, melhorar minhas tropas Melhorar minha vila também, rapaziada Se você curte Clash E quer ver mais vídeos de Clash Já deixa aqui embaixo nos comentários Todo mundo aí pede Quero ver mais Clash, quero ver mais Clash Cara, essa é a hora Se você curte bastante Já deixa o seu like pra fortalecer aí Se eu sei que deixar seu like bastante Eu vou saber se você quer ver Clash of Clans Mais vezes aqui no canal E aí eu posso trazer mais vezes Pra vocês aqui no canal O Clash of Clans, beleza? É um jogo muito top Não tenho o que falar, né, rapaziada Desde 2012 aí no ar Eu jogo desde 2013, né, rapaziada Então, vocês estão ligados que o negócio é doido, né, mano? Tá no coração aí já, rapaziada Bom, eu fui atacando aí Minha intenção era pegar todo o ouro disponível Nessa vila Então, esse CV11 aí Com cara de CV10 malupado Mais ou menos isso, né E eu queria pegar todo o ouro Minha missão ali vai sendo cumprida Falta só 100 de ouro ali 100 mil de ouro pra poder pegar Provavelmente eu vou conseguir zerar aí esse ouro E aí missão cumprida Pra poder juntar uma grana aí Pra poder melhorar algumas artilharias Algumas defesas, na verdade E também, de repente, alguma tropa Ó, sobrou 17 mil de ouro Tá quase zerando ali, ó Vai zerar provavelmente ali Ó, escudo ativado Sobrou 2 mil É isso aí, rapaziada 2 mil de ouro Só deixamos na vila do cara Consegui ali pegar 92% da vila Ganhamos o bônus máximo aí De 100% da liga campeão Então tá bom, né, rapaziada Já pegamos uma grana boa nesse ataque E aí eu vou preparar meu próximo ataque aí Pra poder trazer pra vocês aí Em um outro vídeo Se vocês pedirem, né, rapaziada Comenta aí embaixo Como eu falei pra vocês Estoura o like, rapaziada Eu queria 5 mil likes Nesse vídeo Pra poder trazer mais um vídeo De Clash of Clans Se você curtir, né Óbvio Então é isso, rapaziada Espero que vocês curtam bastante Esse vídeo Comenta com a rapaziada E tem vídeo de Clash of Clans no canal Pra ver se a rapaziada Cola aqui Dá aquela força nas views E também no like, rapaziada Ah, e é óbvio Baixe o Amino Clash of Clans Pra poder trocar uma ideia comigo Lá no Amino Clash of Clans E o link aqui Vai tá na descrição Como eu falei pra vocês Primeiro link aqui na descrição Já você consegue baixar Em Android e iOS Pra vocês poderem trocar uma ideia Lá com a rapaziada Do Clash of Clans Então é isso, rapaziada Espero que vocês tenham curtido esse vídeo Se você curtiu Já deixa o like aqui embaixo Como eu falei Tamo junto Até a próxima Um abraço Fui! Malandramente A menina inocente Se envolveu com a gente Só pra poder curtir Malandramente Fiz cara de carente Envolvida com a tropa Começou a seduzir Malandramente Meteu o pé pra casa Dizca Dizca